É 11 pra vitória E pro outro lado eu vou cantar assim como é que é Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Seu voto 11 é Coriça pra ganhar O povo já escolheu E é 15 de novembro Não esqueça, vote, Cloriza Alexandre é 11 pra vitória O povo sofrido, grossos abandonado Cloriza prefeita vai ser a solução E o outro lado, coxivote de brocha Bem afiadinho, pausa no povão A nossa cidade tá tudo acabado A sorte é o rio dos armazenhos de sal Por isso eu voto 11 já tá confirmado E pro outro lado eu vou cantar assim como é que é Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Eu voto 11 é Coriça pra ganhar É 11, é 11 pra vitória Cloriza e Alexandre se Deus quiser É 11 pra mudar É 11 pra vitória Cloriza e Alexandre Tire o pé do chão Vamos lançar Na palminha da mão Sai, 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 sai O mundo sofrido, grossos, abandonado Cloriza, prefeita vai ser a solução E o outro lado, coxivote de brocha Bem afiadinho, pausa no povão A nossa cidade tá tudo acabado A sorte é o rio Os armazenhos de sal Por isso eu voto 11 Já tá confirmado E pro outro lado Eu vou cantar assim Como é que é? Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Eu voto 11, é Cloriza pra ganhar O povo já escolheu Dia 15 de novembro Não esqueça Vote, Cloriza, Alexandre É 11 pra vitória O povo sofrido, grossos, abandonado Cloriza, prefeita vai ser a solução E o outro lado, coxivote de brocha Bem afiadinho, pausa no povão A nossa cidade tá tudo acabado A sorte é o rio Os armazenhos de sal Por isso eu voto 11 Já tá confirmado E pro outro lado Eu vou cantar assim Como é que é? Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Vai, vai na paz e não vota jamais Quem vive de passado é museu Oito anos andando pra trás E o povo quer mudar Eu voto 11, é Cloriza pra ganhar É 11, é 11 pra vitória Cloriza e Alexandre se Deus quiser É 11 pra mudar